Eita, lugar bonito não, para passear? Me deu uma vontade de cagar, tu trouxe papéis higiênicos Eu vou matar ali, não serve não tão foda, é? Aqui, ó Toma Tu acha que eu vou limpar? Tu acha que eu vou limpar para minha bunda ficar coçando? Sai fora Toma Vai, toma Não, tu tá meia desmatelado, tu não se lembra de nada não Tu acha que eu vou limpar minha bunda com mato? Sai fora Ainda hoje tu limpa, quando vai para casa da tua mãe Tu acha que eu vou limpar meu caneco com mato? Chega Vai, vai simbora Você vai simbora, eu vou voltar para casa Vai queimora Tchau 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 Vai mesmo que o teu irmão já tá chegando já, vai Você mesmo vai me fazer o que aqui? Não sei não, vai simbora Tem moral mesmo Tu acha que eu vou? Vai sim Ou eu saio de casa e o homem já quer vir para minha casa Os sapatos estão na própria fonte É, vai sim Vou não Vai Vai simbora Tchau 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 Tchau